Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu vou te ensinar três exercícios para epicondilite medial, ou seja, os pacientes que têm dor na região interna, na região medial do cotovelo. Aproveito e já falo para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, compartilhe e comente, deixa aqui seus comentários quanto a esse exercício, se ele te ajudou ou não. Bem, epicondilite medial é aquela dor na região interna do cotovelo. O primeiro exercício que eu quero que você faça é uma autoliberação miofacial. Então, eu posso vir com meus dedos, palpar lateralmente, eu vou ver que tem um ossinho aqui nessa parte lateral, medial do cotovelo. E eu vou deslizar a minha mão nesse sentido, ou seja, eu realizo uma pressão e deslizo sobre o meu antebraço. Realizo uma pressão e deslizo com o meu antebraço. Realizo uma pressão e deslizo com o meu antebraço. Ou seja, relaxando essa musculatura flexora do cotovelo. Esse é o seu primeiro exercício. Segundo exercício, você vai fazer um fortalecimento isotônico dos músculos flexores. Numa mesa como essa, vou segurar um pezinho, poderia ser uma garrafinha d'água com areia ou algo assim. Vou colocar o pezinho na palma da mão e vou fazer esse exercício. Vou descer e vou trazer. Um, dois, levo em extensão o punho e trago superiormente. Três, quatro e vou fazer de 15 a 20 vezes. Toma cuidado sempre com a carga que você está utilizando. Poderia também fazer dessa forma, descer até a ponta dos meus dedos, voltar e trazer a inflexão. Levo, descendo até a ponta dos meus dedos e volto. Levo, descendo a ponta dos meus dedos e volto. Vou fazer esse exercício de 15 a 20 vezes para fortalecimento dos músculos flexores do punho e dedos. E por fim, a gente pode vir para a atadura elástica, faixa elástica. Eu vou pegar uma faixinha elástica, vou circundar ela na região proximal do meu antebraço, ou seja, próximo à região do cotovelo. De modo que o meu cotovelo consiga fletir e estender, colocando uma pequena resistência nessa faixa elástica. Isso vai diminuir a tensão sobre os músculos flexores, aliviando os sintomas dolorosos para os pacientes com epicondilite medial. Gostou das dicas? Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e até a próxima! E até a próxima!